Boa tarde a todos, a mesa, os vereadores. Boa tarde, Jacareí. A vocês há mais uma nova tribuna, a primeira desse segundo semestre de 2019. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse nosso caminhar, mesmo com o recesso, o nosso papel enquanto vereadora, eu como vereadora, não para jamais, nunca. Por favor, Giovanni. Próximo, por favor. Ficou uma dimensão diferente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a saúde, da qual temos um pouco de propriedade, como profissional, usuário e município dessa cidade. Ao longo desses meses, nós temos incisivamente fazendo vistorias e enfrentamentos dentro dos vários estabelecimentos e várias unidades de saúde do nosso município. Entre UBSs, Santa Casa, Sim, UPA. Sempre lá. Vendo e ouvindo cada cidadão. Vendo e ouvindo você, Jacareí. E aqui, uma das nossas visitas, junto com outros vereadores, Lucimar, Arildo, enquanto comissão de cidadania, nós podemos visitar o Sim e o laboratório também. Próximo. E o UPA, que nós terminamos em uma audiência há pouco tempo, mas tem sido o palco, vamos dizer assim, local de várias, várias visitas a serem notificadas à própria Secretaria de Saúde. Aqui uma das minhas visitas, dentre outras que nós, enquanto comissão de cidadania, também fomos lá, mas pontualmente indo lá, ouvindo os cidadãos, ouvindo o jacareense, sete horas da manhã, sete horas da noite, troca de plantão, sala de atendimento, sala de espera, o atendimento dos caros colegas, o atendimento dos demais profissionais de saúde, dentro do nosso, na nossa unidade de pronto atendimento. A porta de entrada do nosso município para maior complexidade a nível de urgência. Próximo. E dentre uma das nossas visitas, nós vimos, e aí a sua vereadora, eu, a doutora Márcia, vi e pontuei três apenas auxiliares de enfermagem atendendo toda uma demanda de pacientes a serem atendidos dentro do UPA. Se eu tenho uma média de 200 ou mais de 200 atendimentos de UPA, ter três profissionais de saúde atendendo, medicando, o pessoal do corpo de enfermagem, medicando essa população, e esses mesmos também diferenciando, fazendo a triagem e colocando, fazendo a distinção, quem é verde, quem é azul, quem é amarelo, para que esse medicamento seja dado com mais rapidez a quem é urgência, eu notifiquei a saúde, mandei a saúde esclarecimentos. E me surpreendeu a resposta da saúde, que eu vou ler a todos. Assinado pelo nosso secretário de governo, onde diz, vou ler na íntegra, serve-se o presente para informá-la sobre a solicitação realizada por vossa senhoria por intermédio da indicação 12.081, barra 2019, GVMS, conforme informação da Secretaria de Saúde, na última vistoria do Corém, realizada em 3 de 5 de 2019, foi observado o número de profissionais acima do dimensionamento ideal para a estrutura de cada setor da unidade. Eu vi o que eu não vi, como vereadora? Eu vi três profissionais de saúde em uma sala pequena, atendendo a população, que foi atendida pelos usuários, pelo profissional médico. E ainda fala, a respeito das fichas de atendimento pós-consulta, é válido ressaltar que as mesmas são organizadas pela equipe de enfermagem, respeitando os seguintes parâmetros. Classificação de risco, horário de chegada, tipo de procedimento. Eu continuo vendo o que eu não vi, como vereadora, a vereadora aqui na sua frente, a doutora Márcia, viu três profissionais de saúde atendendo, medicando a população de Jacareí, viu profissional que não era profissional de saúde colocando as fichas nas caixas discriminadas, vermelho, amarelo e verde. Quando, não só profissional, que eu vi o guarda fazendo isso, mas eu vi o próprio usuário colocando a sua ficha na caixinha de medicação. E vem essa resposta para mim. Eu acho que eu não tive uma ilusão de ótica, infelizmente, eu acho que não. Então, eu gostaria que na próxima, na próxima, nós não vimos o que nós vimos, eu gostaria que na próxima vistoria, que a comissão de cidadania e a comissão de saúde, e aí, a minha profissão também aponta bem isso, façamos a vistoria e a gente não veja mais o que a gente viu. Então, eu peço aqui que o secretário, já que ele está salientando que isso não ocorre, lembre a entidade responsável pelo UPA para isso realmente não ocorrer. e próximo, por favor. Combinou realmente na audiência. Nós vimos, o usuário sabe o que ele sofre o dia a dia e é o nosso papel apontar. A audiência é conclusão de tudo isso. O primeiro passo onde o cidadão está todo dia apontando e pedindo humanidade, respeito e, sobretudo, comprometimento. Então, eu acredito que os profissionais de saúde envolvidos, a secretaria envolvida, a secretaria de saúde envolvida e o secretário de governo que assinou esse ofício irão tomar as medidas cabíveis para que eu não veja mais o que eu vi. Próximo, por favor. e também salientar, aí mudando um pouquinho de tema, sobre a última audiência que teve aqui no final de semana, no sábado, sobre o transporte, falando sobre a tarifa. Teve colaboração rica entre os usuários que aqui vieram, infelizmente foram poucos que puderam estar aqui. Hoje, Paulinha, nós pontuamos o Conselho de Mobilidade, mas existem algumas considerações a respeito do Conselho de Mobilidade. Quisemos fazer algumas emendas, mas, infelizmente, não pôde, no momento, não foi aprovado. Vai ser revisto esse Conselho de Mobilidade. E aqui, com relação à emenda, não, à tarifa do ônibus, que colocou-se cinco e pouco, que não sabemos se vai ficar quatro, noventa, cinco e dez, salientar que o contrato aqui é bem claro que tudo que a própria empresa tem como devolutiva na sua receita deve ser impactado na tarifa. Então, por exemplo, ela comercializa a traseira do ônibus. Esse comércio aumenta a receita dela. Isso está na nossa auditoria precisa estar, porque impacta na tarifa que você, Jacareí, paga no seu ônibus. Então, muita atenção, conselheiros que foram instituídos à mobilidade, também muita atenção, e nós, vereadores, sobretudo, muita fiscalização sobre a forma que vai ser conduzida essa nova tarifação. Próximo, por favor. e aí eu queria chamar a atenção também para nossa emenda positiva, a minha emenda positiva. Nós aprovamos setembro amarelo, nós temos um índice alto de depressão, nós temos um índice alto nesse município de suicídio, e aí eu e demais vereadores mandamos uma emenda positiva para aumentar o espaço do nosso único centro de atenção psicossocial para essa população. Se eu não consigo, e aqui eu chamo a atenção da secretária de saúde, uma atenção e uma sensibilidade um pouco maior para essa unidade, se eu não consigo dar um local digno, espaço adequado, ele já tem a emenda positiva, e o vereador ajudou também nessa emenda positiva para a área de oficina para o CAPES, precisa também da adequação da UBS para assimilar tanto o galpão como a área física já existente, se eu não tenho esse estímulo para um local digno, como é que eu quero coibir o número de suicídios e o número de pacientes cada vez maior de crise de ansiedade, de automedicação, de distúrbios psiquiátricos, o primeiro passo começa pela casa e quem faz a gestão dessa casa é a secretaria. Próximo, por favor. As nossas fiscalizações, lá o Campo Ando Maria Amélia, obrigada para a equipe ali do do meio ambiente que foi lá, deu um arrumou o campão lá para os meninos poderem jogar. Próximo, por favor, Barba, obrigada. Próximo, a Diego Fontes que asfaltaram, a Abner, a Derbal, próximo. Antes de falar sobre a regularização, eu gostaria de ler um outro ofício que veio até mim, resposta a uma indicação. Eu havia feito uma indicação dizendo da descentralização do laboratório, porque os pacientes que passam pelo SIM, que se passam na cardiologia, só pode colher lá no laboratório. E a resposta foi serve-se o presidente para informá-la sobre a indicação, conforme informação da Secretaria de Saúde. Presidente, por favor, só finalizar esse ofício. O paciente tem a possibilidade de colher o material de exames onde achar mais conveniente. Somente alguns exames devem ser colhidos no laboratório. TAP, curva e assim vai. Então, a resposta diz que um paciente que é atendido no SIM, ele pode fazer na sua UBS diferença o exame laboratorial. Aí eu peço para a Secretaria de Saúde comunicar as UBSs, porque essa semana mesmo eu recebi em meu gabinete um usuário que reclamou justamente dessa impossibilidade. Então, por favor, além de mandar um ofício para a sua vereadora, mande um ofício para as UBSs. Os contatos para finalizar, por favor. Obrigada e uma boa tarde a todos vocês. Obrigada. Obrigada.